O Perdidos. Qual a ideia por trás da realização de um filme igual a um já existente, o Open Water Adrift? Obrigado e boas conversas. Assim, uma correção, uma pequena correção. O filme não foi realizado por mim. Foi produzido. Produzido por mim. Eu tenho os filmes que eu produzo e os filmes que eu realizo. Tenho uma passada uns que eu realizo e depois outros que eu produzo e realizo. Este foi produzido. O Perdidos, baseado no Open Water Adrift, é um projeto que eu compro os direitos. Muita gente, alguns nas redes sociais, dizem, isto é parecido. É uma imitação, é uma imitação, um plágio. Ponham-se lá, tranquilos. Que isto foi tudo legal. Essa foi a grande, se isto é alguma sabedoria de produtor, foi essa. Eu andei à procura, tenho uma pessoa em Paris que me ajuda a procurar projetos. E essa pessoa disse, procura-me um projeto fechado, um thriller fechado, que não seja necessário muito dinheiro para produzir, que seja como uma peça teatral e que seja assim quase no limite da intenção do terror. Mas não seja terror, que seja thriller. E encontrou-me dois ou três projetos e eu vi este. E sabendo que já tinha sido feito, não é? Porque este filme já tinha sido... Mas eu queria, eram filmes já feitos. Ah, ok. Eu queria filmes já feitos. Eu disse assim, procura-me filmes feitos. Ah, filmes feitos. Procura-me filmes feitos, quero comprar os direitos de remake. Porquê? Porque o dinheiro é privado e o risco é o dobro. Ou seja... Explica lá isso melhor. Porque quando se fazem filmes com subsídios, como é o normal em Portugal, é-te indiferente se o filme... Funciona ou não funciona. E se no final tiveres mil pessoas ou só a tua família... O filme está pago? O filme está pago. É fundo perdido. O subsídio é fundo perdido. Não tem tempo que ninguém te pede nada. Como eu produzo estes filmes, é stop line que os produzo com dinheiro privado. Eu tenho que inventar financiamentos. É um esquema igual, igual ao americano. À nossa escala. Mas exatamente... O trabalho é o mesmo. Tens que andar... O risco é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, quando o teu princípio é igual, tu preocupas-te o dobro pelo dinheiro que estás a meter no filme. Portanto, isso obriga-te a ser... Auto... Impões-te uma condição que é... Bom, eu tenho que me safar. Isto tem que ser... Eu tenho que ter mais garantias, se é possível. Nem sempre as tens, mas se é possível. Agora, o que é que eu procuro? Tirar pontos de risco de cima do projeto. E aí, eu alicerço-me em cima de coisas como o Perdidos. Eu sabia um fenómeno do Perdidos. O Perdidos tinha sido um tremendo fenómeno de vendas de DVD. Então, ele tinha dois elementos que eram importantes para mim. Um, não era muito conhecido nas salas, porque ele não funcionou nas salas. Sim, mas a história vendeu. Vendeu os DVDs. Ele não tinha... Os produtores que o produziram não tinham acreditado nele como filme de sala. Foi quase diretamente para... E foi produzido como um telefilme. Ok. Só que ele tinha uma força na ideia que sobrepôs à qualidade de produção. E o filme acabou por ser um tremendo sucesso de vendas de DVD. Vendeu para... Já não me lembro, mas vendeu para dezenas de países. O olho do produtor, espera aí, está aqui um diamante... Que não foi trabalhado o suficiente. Agora, o que é que eu faço? Se repararem, a qualidade técnica do Perdidos, no português, é melhor do que a qualidade técnica do Perdidos. Eu vou pôr o upa no After Drift para vermos aqui as diferenças. Se compararem os frames de um com o outro, nós temos uma qualidade técnica superior. Também este filme é de 2000 e... Este é o 2? Este é o 2? O Upa No After 2? Estamos a falar... É o mesmo? É. Será o mesmo? É, não é? É este. Este é de 2006. Será? É este, é. Eu estou aqui a ver um 2, não sei se foi feito um segundo. Não, depois há um outro que se chama... Isto tem uma saga e depois tem um outro que tem um outro título. Mas há um Open Water 3, há vários Open Waters. É porque o Open Waters era o projeto. Ok. Era um projeto de filmes que se chamava Open Waters. Depois de cada capítulo, cada filme tinha um... Tinha uma narrativa. É como, por exemplo, o Terminator. Sim. Agora o último, o 6, era o Phoenix. Depois tinha um subtítulo. Tinha um subtítulo. O Phoenix, sim, sim. O Terminator é como se fosse a rubrica, a marca e depois era assim este projeto. Eu vi este filme, eu não sei se esquei a dizer, eu disse à Dânia, foi logo a reação, como sabes, eu sou muito amigo da Dânia Neto, dei-lhe os parabéns e disse-lhe que eu tinha ficado... Estava ainda a dizer se tinha gostado ou não do filme. Porque eu gosto de filmes que me perturbem, gosto de ver filmes que me causem alguma perturbação, seja ela emocional, sobretudo emocional, mas esta foi uma perturbação até física, percebes? Porque eu fiquei, eu fiquei, como é que se diz, quase que enjoado pela forma como isto foi realizado e fiquei muito, eu acho tantas, quase que me esqueci que estava a ver um filme e estava a ver dois tipos que iam morrendo. De tal forma, o realismo estava lá. E isso foi assumido por ti, pelo realizador? Não foi planificado. Foi planificado? Foi planeado. Para determinação entre o original e este, eles rodaram em tanque, eles rodaram com pé na água. Por isso é que os ombros estão sempre fora da água. Sim, sim, no outro. Este não. Estão sempre com a boca dentro da água. Sim, sim, sim. Porque eles não têm pé, este em alto mar. Eles rodaram com câmaras em botes de água, portanto, os operadores de câmaras estão em botes, estão na superfície e as câmaras estão sempre ligeiramente picadas. Eu tomei uma decisão completamente diferente para este projeto. Bem, trouxemos câmaras de Inglaterra subaquáticas. A câmara estava metida. Sim, 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 sim. Isso o que é que dava? Dava um lado de câmara subjetiva do terror em que a câmara se levava com água. Sim, sim, sim. Isso queria, como a Polenski dizia, quando tu metes uma câmara numa porta, mas deixas metade da parede no meio da porta, obrigas a respeito a querer fazer assim. Exato. Se a pessoa lhe mostra metade da personagem, o espectador, mesmo que não o faça, tem uma vontade de fazer assim. Tem esse impulso, não é? Isso é, como disse, há 30 mil truques da psicologia do espectador e do ser humano. E isto foi um detalhe que contribuiu para o assumir que o filme não se ia fazer desde o início. Eu disse, quando comprei os dias, eles disseram, como vais fazer? Não vou fazer em alto mar. Não vais fazer em alto mar. Não. E eu pensei em toda a produção. Mas isso, assim, eu não vou dizer que este é o melhor thriller do mundo. É a primeira vez que se faz um thriller de género em Portugal, na história. É a primeira vez. E eu não acreditei, nem penso, nem tenho essa validade, eu sei um bocadinho do que é que se passa no mundo. Já são os aninhos, sim. Que fiz, produzi a melhor coisa. Agora, abriu um caminho. E quis fazer um teste com o público português. E que resultado é que retiras deste teste? Que conclusões é que retiras? Porque isto não foi um sucesso. Que estava certo. Que eu estava certo. Mas não foi aquele sucesso. Não. Estavas à espera, eventualmente. Mas foi um sucesso. Mas eu acho que o erro foi da nossa parte. Nós não fizemos o nosso trabalho de lançamento bem feito. Ah, foi por tudo uma questão de produção? De promoção? De promoção. E essa é outra questão delicada. Porque o filme, os bons filmes, são aqueles que são bem promovidos. Há as duas coisas, Luís. É assim, há as duas coisas. É como um bom livro? Os bons livros, às vezes, têm que ser... Luís, eu, Andrônia, estou a 25 anos, já lancei-me não sei quantas coisas. Há as duas coisas. Podes ter um projeto bom. Por exemplo, Arte Roubar. É um caso. Teve um lançamento. Tínhamos uma campanha publicitária. Bárbara. Não passou do aspecto. E eu tentei perceber o porquê. O que é que de um filme? Que é para mim, da minha carreira, talvez, um dos dois projetos que eu mais gosto. Eu só gosto bem de dois projetos meus, que eu filmei. Que eu não crucifico. Eventualmente, o que eu não faria era filmá-lo em inglês. Eu filmado na língua original, ponto. E era o filme que eu tinha. Mas o resto não fazia mais nada. Gosto de tudo naquele filme. E isso também foi uma decisão que eu tomei à última hora. Eu de filmar em inglês. Que aquilo era para se filmar em espanhol ou em português. E eu depois, numa ideia... Coitado dos atores. Coitado dos atores. A partir de agora é em inglês. Ah, em inglês, sim, é em inglês. É em inglês. Foi assim, de verdade. É em inglês, é, vá. Perdão lá, dizer isto é em inglês. Mas eu tenho assim, eu tenho... Então o que é que falhou? O que é que falhou? Eu um dia, quando o filme estava nas salas, ia no avião para Barcelona. Que eu na publicidade, quando fazia publicidade, fazia muitos trabalhos em estúdios em Barcelona. Iamos para lá fazer pós-produção. E eu estava lá, estava a fazer um trabalho. E iam dois amigos, colegas ou namorados, de arquitetura. E eu percebi, pela conversa, que iam fazer isso. Iam visitar a Barcelona. Mas eu não... Colegas de arquitetura ou namorados. O rapaz de uma rapariga. E iam... O corredor do avião, eu via de um lado, eu ia ler o jornal. E começam a falar de mim, ou do meu projeto. E eu liguei as antenas e disse, é que isto é um momento fantástico para eu perceber o que é que dizia de mim. E então o que é que falavam? E discutiram muito sobre o filme. E eu percebi uma coisa. O filme não estava no momento certo para Portugal. O público não acreditava no filme. Ou seja, fazer... Porque a discussão era, o rapaz tinha visto o filme e adorou. Ela dizia que nunca iria ver o filme. E depois perguntava, fazia perguntas dogmáticas. Mas porquê que se tem que fazer isto? Mas porquê que... E o porquê era de porquê? Porquê que fazer um filme português dá ação? Os portugueses não sabem fazer isso. Ou seja... Preconceito, preconceito. Preconceito. Ela dava uma verdade como absoluta. E isso nunca... E depois dizia assim, mas isso é o que eles querem fazer. Eu percebi pelo trailer. Eles fizeram... Tinham armas e três e umas coisas. Sim, uma coisa com ação e tal. E isso os portugueses não sabem. Mas isso é ridículo. Quando os portugueses fazem isso. É absolutamente ridículo. E ele dizia... E muitas vezes foi, como tu sabes. Sim. E ele dizia... Não, mas isto está tudo muito bem feito. E ele dizia... E se isto é... E não. E não. E ele dizia... Não, os portugueses... Estás a dizer Tarantino. Estás a brincar. O Tarantino é um talento. Sim. O que é a dizer? Isto... Naquele dia eu percebi. Há coisas que tu tens que limpar a mente das pessoas primeiro. Tu não podes pôr o carro à frente dos coisas. Culturalmente... Culturalmente as sociedades têm que estar preparadas muitas vezes para... Mas como é que se prepara? Fazendo os artes roubados. Muitas vezes antes do tempo. Muitas vezes... Mas já vi... Depois disso, já percebi. Eu vi outros filmes que eu... Se quiseres atender, estás à vontade. Não. 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 Já percebi. Depois de outros filmes. Porque vieram na mesma linha. Pessoas que eu sei que gostam de Eduardo roubar. Sim. E que vieram fazer filmes na mesma linha. Na mesma linha. E eu disse... Vão ser desastres. Porque já antecipávam-se o porquê sempre. E pensaram... Mas porquê que dizem? Não achas que está mal feito? Não. Não está mal feito. Está muito bem feito. Estás a dizer desastre. Mas porquê? Porque tenho a minha teoria. Então achas que hoje já estamos preparados para esse tipo de cinema? Ainda não sei. Ainda não? Ainda não sei. Ainda não sei. Eu quero perceber... Eu ando a perceber onde é que eu posso meter o filme. Eu assisti a este fenómeno em Espanha e no Brasil. Também assisti. E é preciso encontrar na fronteira. Quando fizemos a fronteira... É sempre a abrir. É sempre a abrir. Em Espanha fez-se com o Grupo Ossieta. Um policial. Foi a rotura. Como é que chama? Grupo Ossieta. Grupo Ossieta. É um policial brilhante. Ganhou logo a categoria de candidato aos Góias. Ou seja, um policial que passa a ser logo o grande... Filme do ano nomeado um policial. Quando o policial era um género que ninguém... Os espanhóis não pagavam um bilhete para ir ver um policial espanhol. Sério? Viam outros tipos de filmes. Mas vinham dramas, vinham não sei o quê, vinham histórias de amor, vinham comédias. Um policial espanhóis não sabem fazer... O cinema espanhol não sabe fazer... Comédias sim, não é? Comédias sim. E outras histórias. Histórias, histórias. Mas um policial espanhol não sabe. O único policial que eu me lembro que funcionou, foi atípico, era um filme da ETA que ganhou São Sebastião, que se chamava Dias Contados, do Imanulo Livre. E agora também ganharam uns pontos noutra plataforma, Netflix, com a Casa de Papel, não é? Não, ganharam uns pontos todos. Ganharam o Emmy de... Sim, 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 mas ganharam pontos nesta... Não, e agora a Netflix abriu, o Quartel General deles, Internacional, abriu em três cantos, em Madrid. Há conta disto? Sim. E depois disso há uma série de decisões que se tomaram. Passaram a ser feitas em Madrid. A Netflix... Eu tenho vários projetos de televisão com a Espanha neste momento. E vou por quase todas as semanas lá a reuniões. E amigos meus... Olha, o meu sócio do Arte Roubar, o meu grande amigo Gui, está a produzir três filmes para a Netflix. Outro colega meu, Tommy Tomás-se-ma-da-vilha, um dos maiores produtores de cessa de Espanha. E foi a Casa de Papel que abriu esse caminho? Foi, foi. Estavam-me a dizer, eles... Amigos meus, jovens, estão a produzir séries para a Netflix. Então, este ano, a produção são 40 séries. Quando é que nós começamos a produzir para a Netflix? Nós, Portugal. Nós ainda não estamos no radar. Mas vai acontecer ou não vai acontecer? Vai, vai acontecer. E o que é que falta para isso acontecer? Faltam-nos uma Casa de Papel? Falta-nos... A nossa questão é quem nasceu primeiro. O avô, a galinha, nós deixamos... E como nós somos pouco proativos, deixamos sempre... O Deus escolhe. O Deus escolhe. O Deus escolhe. Sabes aquela coisa do... Eu gosto muito dos protestantes. E os povos do Norte, eu acho... Por isso é que eles são mais produtivos. Sim. Porque eles não fazem que me olhe. Os católicos chegam aqui... Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe. Vamos lá... Não, eles protestam. Vamos aliar religiosos, aliar igrejas, para ver. Para quê? Para ver se este ano o vinho corre melhor a produção... A produção do vinho é com o vinho. E o trigo, o Papel, também é com o... Aí tudo assim. Depois ficamos sempre pobres. Porque estávamos à espera que o outro é que nos mandasse. Decida por nós. Os protestantes não é assim. Os protestantes é... O homem no centro é a tua ação. Sim. És tu que tens a... Pois agradeces. Mas agradeces depois. Primeiro tu tens que agir. E por isso é que eles têm mais... Portanto, faltam... Nós temos que ser mais um bocadinho mais protestantes. Nós devemos ser muito mais protestantes. Nós devemos ser mais... Se nós abandonássemos um bocadinho mais dessa religião católica que nos prende, nos adoece e nos mata e nos faz andar para trás, não é só... E nos mortificam um bocadinho, não é? E nos mortificam. Não é só os períodos negros das inquisições. São muitos períodos negros. Mas depois há os pequeninos períodos. Depois há os amortecedores no meio de todas as camadas boas. Portanto, também há camadas boas. Porque eu digo sempre à minha mãe, coisas do bem são boas em qualquer religião. Falavas do ovo de galinha. Então o que é que é? O que é que acontece? Há dois paradigmas para que se comece a produzir. Um é provocado pela lei. Pela lei europeia que vai obrigar nos mercados, todos os mercados da comunidade europeia, as plataformas de streaming, as OTTs, a investirem... A ver cotas, portanto. A produção nacional. Então isso vai ser uma obrigação. Quanto tempo demoramos a ter essas cotas a acontecerem? Não sabemos. Pode ser um ano. Pode ser de cinco. Pode ser de cinco. Depende de quando conseguirem resistir e se lhes interessa. O outro lado é a razão natural para isto acontecer. E quais são as razões naturais para isto acontecer? Uma, Portugal está a crescer como um mercado. Quando nós estamos acantonados num lugar chamado Holanda, que é mais chique, rico, país rico, ali acantonaram todos os países que não contam para nada na Netflix. Mas que é preciso ter lá a Netflix. A Netflix Portugal está lá representada. Nós estamos só representados por um sítio que é a Holanda, que é a mesma coisa. É como tu teres imigrantes para isto todo, mas depois montas, o teu consulado montas na Noruega. Não faz sentido. Para quê? Para ninguém protestar. Claro. Não estamos a pensar, atender ninguém. Não estamos a pensar que falar com ninguém. Portanto, vamos lá no lado da Noruega. O que é que acontece? A Netflix entra em Portugal e tem uma grande dificuldade de entrar em Portugal. Portugal tinha 100, 200 mil subscritores, não é nada. E não conseguia. Porque Portugal, tal como aconteceu com o Portal Sapo, Portugal é um país que tem uma hegemonia e um monopólio, uma dominância de alguns supergrupos. E depois chegar aqui de fora, para ter uma noção, a NOS tem os direitos de quase todos os estúdios do mundo. Portanto, o conteúdo está nas mãos do monopólio. Chegar aqui de fora é como no Brasil a Globo. Quando tens uma super empresa que tem os direitos de todos chegares, o que é que vem dizer isso? Tu não tens direitos de quase nada. Uma grande dificuldade, não é a mesma coisa em países onde não é uma empresa só que opera, são 20 empresas e umas têm os direitos de uma coisa, outras só têm os dentes temporários, já os perderam. Quando é como Portugal, onde não há concorrência, os direitos estão mais concentrados e mais controlados por mais tempo. Ora bem, quando alguém chega a este momento em que se tem que mostrar conteúdos, os conteúdos têm direitos. E se os direitos estão nas mãos do outro, eu mostro o quê? Não é possível, é claro. Não é possível, não há nada para mostrar. Então só podes mostrar o teu conteúdo de novo. Mas também ainda ninguém conhece? Então, como é que mostramos se ainda não conhece? Então, é preciso chegar com alguma coisa. Primeiro chega-se com filmes e com... Em Portugal, romper o hábito era difícil. Então tinha uns poucos subscritos, não se conseguia. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu um fenómeno, tudo era uma questão de tempo, porque aquilo era uma plataforma... Extraordinária. Fantástica, porque eu amo. Sim, todos nós. E tudo aquilo era uma questão de tempo. Eles abriram e esperaram. Puseram lá, foi o conteúdo deles, bom. Esqueceram-se tudo, não têm nada, quase não têm filmes de estúdios, não têm nada, mas têm o conteúdo deles. Sim. E apareceu uma coisa chamada Narcos, feita para os latinos, e para os latinos dos Estados Unidos, mas principalmente para os latinos, para entrar no continente todo sul-americano. E o Narcos, feito por um brasileiro, outro brasileiro protagonista. Porquê que põe no... Exatamente, tudo é pensar. Pensa nisto, Rui. Quem cria o Narcos, mas um mega império francês chamado Gomun, Gomun Televisão. A Gomun é um grande estúdio de cinema. É um dos maiores estúdios de cinema da Europa. A Gomun teve quase falida, porque os estúdios de cinema, tal como nos Estados Unidos, pertencem sempre a empresas de salas. Quem tem salas é que produz filmes. Só no nosso país é que isto não acontece, mas nos países civilizados é assim. Quem tem salas, portanto comercializa, quer controlar a parte do negócio. E tem a necessidade de ter produto. Para alimentar o seu próprio negócio. A Gomun, depois das vice-institutos dos anos 80, hoje é uma empresa outra vez saudável, é grande, enorme. A Gomun tem o departamento de televisão, a Gomun é que investe e decide desenvolver o Narcos. E o que é que pensam? Pensam como o Lionel pensou quando pensou no Adrift. Deixa-me, para não correr aqui no Adrift, não vou contar aqui uma história francesa que o mundo não conhece. Mas se contarmos a história de um chamado... Que toda a gente conhece, sim. Que todo o continente americano, todos os Estados Unidos conhecem. O Canadá também conhece. Todo o continente sul-americano também já quer. E depois na Europa civilizada também sabem quem é? Epá, nós já temos daqui... Portanto, já temos logo 18 países que compram. Temos mais dentro dos Estados Unidos os 50 milhões que assistem. Isto já começamos sem prejuízo. Os franceses a criar. Depois pensam, mas há o segundo maior mercado da Netflix do mundo, que se chama Brasil, que fala português. Epá, isso não pode ficar de fora. Então temos o que fazer. Damos-lhe eles a direção do projeto. Qual o gajo mais famoso, a maior estrela do Brasil? Há um realizador que fez uma coisa chamada Tropa 1 e Tropa 2. Então é esse senhor. Tropa 1 e Tropa 2. E o protagonista, o protagonista dele, que é famosíssimo por causa disso. Então é esse lá. Mas esse não fala espanhol, não importa. Aprende. Aprende. Os americanos também não percebem nada a diferença entre espanhol. Mas eles não falam todos igual. Espanhóis e os portugueses são tudo a mesma coisa. É, é, é mais ou menos. É. Fala esse. Aquilo que muitas vezes, uma mesa de reunião, já ouvi evocar. Está-se a falar de planeamento. Exatamente. Ser planeado. Foi tudo pensado. E essas duas peças, sabe, foram fundamentais, porque senão, aquilo não entrava no mercado como mostra o Brasil. E o Brasil é o segundo maior mercado da Netflix do mundo. Primeiro os Estados Unidos, o segundo o Brasil. Depois disto, começa a língua espanhola, metem a DEA, a falar inglês, que são meramente figurantes, e aquilo é um projeto eminentemente espanhol, falado em espanhol, e controlado por um brasileiro de língua portuguesa. E de repente aquilo instala-se. Entre várias coisas que produziram, aquilo rebenta. É o fenómeno que... O fenómeno do investimento é sempre este. Tu tens que apostar, apostar, e um vai ser melhor do que todos. E que vai justificar todos os outros. E vai justificar todos os outros. Aquilo aconteceu. E aquilo, o fato é que em Portugal. E Portugal começa a consumir, toda a gente começa a subscrever. Quem é que não queria ver? O Narcos começou. Sim, sim. Quem não fica... Depois da moda era já... Não vê, não vê. Casa de papel. Sim, sim, sim. E de repente eles chegam já a um milhão de subscritores. Em Portugal? Ah. E agora... Eles não têm divulgado esses números. Como é que tu sabes esses números? Porque sabes. Porque eles não têm divulgado. E agora pensam assim. E de repente... Mas só falamos que soubéssemos os números. Imagina que sabíamos os números. E assim... A 10 euros, se são um milhão de espectadores... Faz as contas. Faz as contas. São 120 milhões de euros por ano. Não há nenhuma televisão que fature isso hoje em Portugal. Nenhuma televisão aberta. E estamos a falar de um país tão pequenino. E que não tem operação. Mas agora, e se tiverem 2 milhões de subscritores? Que é muito fácil. Portugal poderia dizer. Isto... Por o preço que é simbólico, é fácil. Porque Portugal, lembra-te, que nós na televisão digital cá pagamos, a maior parte em média, pagavam 50 euros para ter o serviço de volta de 50 euros. Sim. Agora, para pagar 10, para pagar 10 vai haver disponíveis. É como os telemóveis. Até vão ter 2. Exatamente. Até vão ter 2. E agora as contas que estás a fazer é... Quando chegarmos aos 200 euros... Se houver uma cota de obrigação de produção desse valor... Não. A cota é a obrigação. Mas antes a obrigação, também há outra que o mercado normal é. Nós crescemos... Vamos ter que lhe dar qualquer coisa? Não. Eles vão, não vão e querem perder o mercado. Ah, ok. Depois diz assim. O que é que acontece depois de teres um mercado? É perdê-lo. O pior momento pode acontecer. Primeiro é quando chega-te à festa. Segundo momento é quando te faz embora. Portanto, não queremos que estas pessoas se vêm embora. Tomem lá qualquer coisa para você. Com o que é que se lidera o prime time de qualquer país, minimamente civilizado. Com língua própria. Então, quando eles liderarem isso assim, naturalmente lhes chegarem, os melhores vão dizer assim. Espera, espera, espera. Mas nós agora isto não chega. Nós queremos liderar isto a sério. Prime time... A gente já tomou conta disso. Mas a gente quer liderar isto. Com solidez. Isto pode ser temporário. Então vamos começar a fazer... Temos que liderar com o que é que se lidera o prime time. Isto é uma nação civilizada. Eles controlam-se com a língua deles. Então nós agora temos que dominar com a língua deles. Porque assim é que já... Quando chegarem os outros que se lembrarem lá do país... Já é tarde. Já vai ser tarde. Nós já lá estamos testados. Então eles vão pegar. Quando eles quiserem combater as novelas... Vamos meter 50% do nosso orçamento. E não há mais ninguém que se... Claro. Agora é só fazer contas. É muito dinheiro. Vai vir muito dinheiro por aí. Eu fico contentinho em contato. Tu, enquanto produtor, ficas contentinho. Enquanto realizador, ficas contentinho. Eu, enquanto ato, também fico contentinho. Vamos aqui às perguntinhas. Temos que ser mais rápidos. Miss War, pergunta. Boas tripos. Eu alargo muito. Não, é ótimo. Eu adoro conversadores, pá. E tu gostas de conversar. Tu gostas de contar histórias. No fundo é o que tu és. Qualquer realizador deve ser. É, acima de tudo, um contador de histórias. Leonor, cinema ou televisão? Que diferenças e desafios há em realizar para estes dois mundos? E já agora, como se vive com os fracos apoios à cultura neste país? Boa conversa. Obrigado, Miss War. Eu quero me parecer que a resposta é óbvia, não é? Cinema sempre. Ou não. Sim, sim. Se bem que Netflix é ali um híbrido, não é? Não, é assim. Eu cinema ou televisão, eu vou dizer uma coisa. Hoje, eu tenho dois amores que eu cinema e televisão. Aliás, para teres uma noção. Hoje, os projetos a que eu me dedico na Stop Line, em percentagem, para termos assim um número, em percentagem, a trabalhar em sete projetos de televisão e em três de cinema. Portanto, e digo-te mais, talvez os mais interessantes, os mais apaixonantes, os mais artísticos são os da televisão. E enquanto realizador também? Sim, sim. É isso enquanto realizador? É como realizador. Esta é a fase já como realizou. Ou seja, neste momento, mas porque eu dei uns passos para fora do país. Ou seja, isto que eu contei, que está a acontecer aqui com o Mundo e com o Netflix, eu como tento andar um bocadinho mais atento, eu chego lá meio-dia antes. Sim. Então, eu já ando um bocadinho a fazer coisas com esta gente. Ok. E, portanto, eu já ando a aproveitar um bocadinho desta... Já antecipas o que vai acontecer, não é? Eu já ando a aproveitar esta maré. Chelsea Varão pergunta. Chelsea, as salvações cavalheiros. Leonel, numa sociedade cada vez mais... Opa, isto aqui... Isto é grande, esta pergunta. Mas vamos lê-la. Leonel, numa sociedade cada vez mais imediatista e fã do espetáculo gratuito, vemos no cinema também uma manifestação destas características com filmes de grande produção e orçamento, mas sem grande conteúdo. De repente chega-nos Roma, o filme que falámos há pouco, amado por uns e por outros nem tanto, mas que se tem vindo cada vez a tornar mais consensual. Até pelo facto de não ter sido distribuído nos cinemas convencionais, numa época em que a quebra de bilheteiras no cinema é enorme. Leonel, esta é que é a pergunta. O que é que... O que quer o público ver? De que forma nos podemos educar e as produtoras se podem transformar de modo a que tenhamos mais Romas e não tantos Fast and Furious? E como podem essas mudanças convencer o público que vale a pena ir ao cinema e não apenas vermos os filmes nos nossos tablets e smart TVs? Obrigado, Jeff.